Olá a todos, Lucas Cruz falando, nona orelha de volta, mais uma resenha. Hoje eu vou falar do primeiro álbum do cantor Teus Itz, o álbum se chama Peso das Coisas. Teus Itz é um projeto do cantor Matheus Antônio, que vem do interior de São Paulo, da cidade de Jandira. Ele lançou no final do ano passado o seu primeiro EP chamado Parque da Luz, que tinha um total de 4 faixas, mas uma faixa bônus. Esse EP é bem bom, eu super recomendo ele, se você ainda não conhece o trabalho do Matheus, comece a partir desse primeiro EP dele, que você vai curtir bastante. Ele foi gravado, mixado e totalmente masterizado na casa do Matheus. A atmosfera dele mistura lo-fi com folk, indie rock, dream pop, é um som bem experimental e urbano. Quase um ano depois desse lançamento, o Matheus está de volta agora com o seu primeiro álbum, onde ele conta com a parceria de dois selos, independentes da cidade de São Paulo. Esse álbum é bem mais ambicioso do que o trabalho dele nesse primeiro EP, ele tem um total de 11 faixas e é um trabalho mais experimental que eu já ouvi do Matheus até o momento. A atmosfera do álbum ainda carrega essa produção bastante lo-fi, com garage rock, punk, dream pop, é um rock cheio de guitarras sujas, bastante psicodélico. Ninguém se importa, é um punk bastante sujo, rápido, que tem vocais até tranquilos no meio dessa atmosfera bastante caótica da música. É tipo uma mistura do loop-de-loop com o T-Sigal. E eu gosto muito do final dessa faixa, quando os vocais dele explodem e aí ficam mais agressivos, mais gritados mesmo, como se ele tentasse expelir algo. Parece muito os vocais do Jair Navas na banda Ludovic. A âncora abre bastante sutil, somente a voz do Matheus, mais o violão. E aí depois com dois minutos da faixa entra aquela distorção ruidosa, caótica. É como se você estivesse sendo sugado, sendo puxado pela atmosfera da faixa cada vez mais. A faixa Cine Doc Intro, ela é uma sequência de colagens bastante abstrata. Acho que talvez seja a música mais abstrata desse trabalho. Tem barulho aí de TV, vozes, sons de trânsito, junto com os locais do Matheus. A atmosfera desse trabalho, ela é bastante sintética, na maioria das vezes, mas ainda assim há elementos mais orgânicos presentes no álbum, devido à percussão presente nele. A saudade, ela é composta por violino, saxofone. E essa faixa, o som dela é meio que um samba misturado com shoegaze. E é uma coisa muito bonita. Eu gosto muito do final, quando o saxofone domina a faixa e vai levando o ouvinte tranquilamente até o final dela. Isso é lindo demais. Cavalo é uma faixa que consegue fazer um misto dessa atmosfera mais sintética com essa atmosfera mais orgânica. O som dela é bastante noise e também tem esses elementos que parecem o samba, atabaque, sons tribais presente nela. Ela tem 7 minutos e 55 de duração. É uma faixa bastante épica. Essa faixa, ela é uma odisseia surreal, bem maravilhosa. Eu acho que é uma das minhas faixas favoritas desse trabalho. O disco, ele lida com temas como depressão, existencialismo, sexualidade, política também. É um trabalho que tem músicas bem diretas, fortes, com uma carga emocional muito grande. A letra de âncora, ela soa pra mim como realmente uma âncora. Porque na música, ele fala sobre aquele momento da sua vida quando você percebe que já falhou em várias coisas. E como você também não consegue levar nada do que você começa a fazer adiante. Então a faixa, ela tem essa letra que meio que afunda junto com o ouvinte. Quando você vai ouvindo, você vai caindo nesse mar de depressão e afundando junto com a grande âncora. Tempo, espaço e o peso das coisas é uma faixa que questiona sobre o peso das nossas escolhas. Além do peso extra que vem com as cobranças da sociedade. E a letra dessa música é bem interessante porque ele consegue expor os vários aspectos das nossas relações e conexões humanas. Depois ele faz um questionamento sobre o reflexo dessas ações em nossas vidas. Nota do autor é exatamente isso que o nome da música diz. É uma nota do autor explicando sobre a faixa seguinte, a que encerra o trabalho. A faixa que encerra o trabalho, Depressão Hipermoderna, ela fala sobre encarar os fracassos das nossas vidas. Ao mesmo tempo, é uma faixa sobre você começar a tomar uma iniciativa e agir sobre aquilo que te incomoda. Esse álbum, ele é bastante experimental. O som dele consegue misturar aí punk, samba, dream pop, sons psicodélicos, rock. É bastante noise. É como se o Matheus desse uma volta pela discografia da Ava Rocha, do Negro Léo, Concreto Morto, Lupe de Lupe, Ty Siegel, até mesmo Ludovic. É um álbum bastante expressivo, bem forte, com letras diretas. Letras muito bem elaboradas, cercado de várias poesias, por várias faixas. E eu com certeza recomendo esse trabalho. Da primeira vez que eu vi ele, eu fiquei impressionado. Achei um trabalho muito interessante. Com certeza é um dos meus álbuns favoritos desse ano. Se você não ouviu, não conhece o trabalho do Teus Ites, vai ter o link na descrição, como sempre, para você acessar e conhecer a música dele. E a minha nota para esse álbum é a nota 9. E qual que é a sua opinião? Deixa aí seu comentário, crítica, Lucas Cruz lá na orelha. Peso nas coisas. Ai, caralho, quase que quebra aqui o bagulho. Um beijo. E aí E aí E aí Obrigado.